Ela sabe que eu sou louco, gosto de cachorrada Criado em putaria, sou doido e porra e voada Tá querendo algo sério, mas não tô valendo nada Esse papo de amor pra mim é só fachada Ela sabe que eu sou louco, gosto de cachorrada Criado em putaria, sou doido e porra e voada Tá querendo algo sério, mas não tô valendo nada Esse papo de amor pra mim é só fachada Aqui é só prazer, amor Eu jamais vou te dizer que eu vou te namorar Eu não vou cometer, isso não vai dar, mas se quiser por mim Aqui é só prazer, amor Eu jamais vou te dizer que eu vou te namorar Me comprometer, isso não vai rolar, mas se quiser Eu vou tacar, eu vou ralar, não vou negar pra você Se tu mamar, eu sinto muito, tu vai se fuder Eu vou tacar, eu vou ralar, não vou negar pra você Se tu mamar, eu sinto muito, tu vai se fuder Eu vou tacar, eu vou ralar, não vou negar pra você Se tu mamar, eu sinto muito, tu vai se fuder Eu vou tacar, eu vou ralar, não vou negar pra você Se tu mamar, eu sinto muito, tu vai se fuder Ela sabe que eu sou louco, gosto de cachorrada Criado em putaria, sou doide porra e voada Tá querendo algo sério, mas não tô valendo nada Esse papo de amor pra mim é só fachada Ela sabe que eu sou louco, gosto de cachorrada Criado em putaria, sou doide porra e voada Tá querendo algo sério, mas não tô valendo nada Esse papo de amor pra mim é só fachada Aqui é só prazer, amor Eu jamais vou te dizer que eu vou te namorar Eu vou me comprometer, isso não vai dar, mas se quiser tu vai Aqui é só prazer, amor Eu jamais vou te dizer que eu vou te namorar Me comprometer, isso não vai rolar, mas se quiser Eu vou tacar, eu vou ralar, não vou negar pra você Se tu mamar, eu sinto muito, tu vai se fuder Eu vou tacar, eu vou ralar, não vou negar pra você Se tu mamar, eu sinto muito, tu vai se fuder Eu vou tacar, eu vou ralar, não vou negar pra você Se tu mamar, eu sinto muito, tu vai se fuder Bom não, viu, Mel? Aqui é só uma movida Vai agarras! Eu vou tacar, eu vou tacar, eu vou tacar Esqueceu que, coitado, sou eu e que não tem mais volta Foi só uma história e meu Eu beijando umas bocas nas minhas vaguejadas Pro meu celular vibrar Com a notificação, sua de madrugada Já imaginou se vaza, esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim, que não aguenta mais Vem outra me beijando Quem já imaginou se vaza, esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim, que não aguenta mais Vem outra me beijando Já imaginou? Ah, vai agarras! Ou não? Não! Alá, sai no grau! Meu preferido do Piauí pro Mundo, hein? Vai pior tanto! Era tu que tava falando por aí E que não lembra de mim, que já me esqueceu Que, coitado, sou eu e que não tem mais volta Foi só uma história e meu Eu beijando umas bocas nas minhas vaguejadas Pro meu celular vibrar Com a notificação, sua de madrugada Quem já imaginou se vaza, esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim, que não aguenta mais Vem outra me beijando Já imaginou se vaza, esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim, que não aguenta mais Vem outra me beijando Já imaginou se vaza, esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim, que não aguenta mais Simplifica que eu me sentei Fabiano, meu padrão Vem outra me beijando Meu batera! Na pegada de chapéu de couro que eu tô pronto, preparado, querendo Bora começar a exceder, meu filho Ele tem dinheiro É bonito É estourado Ele só tem carro chico, treinada e smartfit Camisa da Hugo Boss, ele tá melhor que nós Seu cabelo é gresário, profissão é empresário O Rony tá a estourado É o coroa boy, é o coroa boy Que as navinhas ficam tudo louco e na cama destrói É o coroa boy, é o coroa boy Que as navinhas ficam tudo louco e na cama destrói Ai, ô não! Olha isso! Pronto preparado, querendo, viu? Coroa da história Ele só tem carro chique, treinada e smart fit Camisa da Hugo Boss, ele tá melhor que nós Seu cabelo é grisalho, profissão é empresário O homem tá aí chorado É o Coroa Boy, é o Coroa Boy E a Javinha fica tudo louco que na cama destrói É o Coroa Boy, é o Coroa Boy E a Javinha fica tudo louco que na cama destrói Destrói, destrói É, vou não, meu Pronto, preparado, querendo, é não, Major É não, Major Esporte, meu patrão Ernesto Osprez Curte mesmo, eu gosto disso É muito azul Carolina Carolina foi pro solo Carolina Pra dançar o cheio Todo mundo é carinho Pelo cheiro que ela tem Carolina 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 Pelo cheiro que ela tem Carolina Carolina E gente que nunca dançou Carolina Nesse dia que dança Carolina Só por causa do cheiro Caraca e todo mundo tá Carolina E todo mundo tava lá Carolina Hoje chegaram o delegado Pra olhar os que dançavam O xerife entrou na dança E no fim também cheirava Carolina Carolina O farrasinho dessa aqui, meu filho E a estupidamente gelada Amarelinha, viu? A escola que eu gosto Carolina Foi pro samba Pra dançar o cheio Olha que todo mundo é carinho Eu disse pelo cheiro que ela tem Carolina 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 Pelo cheiro que ela tem Carolina 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 E gente que nunca dançou Carolina E nesse dia que dança Carolina Só por causa do cheiro Carolina E todo mundo tava lá Carolina Todo mundo tava lá Carolina Foi chegando o delegado Carolina Pra olhar os que dançavam Carolina O xerife entrou na dança E no fim também cheirava Carolina Eu sou Carolina 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 Ei, bonão Mel É É É AWS pronto, preparado, querendo Em nome de Majoresポ트� Sempre na frente É a WS pronto, preparado, querendo, ou não? Meu, é... Mais uma do DJ, ó! Olha, meu bem, vem cá, que o teu raqueiro não vai aguentar Não faz, não faz assim, e por favor não fique longe de mim Eu sei, que errei, mas vim aqui pedir teu perdão A distância tá doendo, e não faz bem com o nosso coração Saudade vem e vai, não sei o que fazer, isso maltrata demais Eu não vou te esquecer, eu não aguento mais Minha vida é bebê Eu bebo pra não lembrar mais Eu lembro, sem querer Do seu beijo, seus olhos, seu jeito em tudo Eu só vejo você Eu bebo pra não lembrar Mas eu lembro, sem querer Do teu beijo, seus olhos, seu jeito em tudo Eu só vejo você Eu sei, que eu errei Mas vim aqui pedir o teu perdão Porque a distância tá doendo, e não faz bem com o nosso coração Saudade vem e vai, não sei o que fazer, isso maltrata demais Eu não vou te esquecer, eu não aguento mais Minha vida é bebê Eu bebo pra não lembrar mais Eu lembro, sem querer Do seu beijo, seus olhos, seu jeito em tudo Eu só vejo você Eu bebo pra não lembrar Mas eu lembro, sem querer Do seu beijo, seus olhos, seu jeito em tudo Eu só vejo você Lembro o tempo que eu estava ao seu lado Você jurou que não avanceva que eu quero Hoje eu bebo, bebo desesperado Você levou o coração do baqueiro Vai! Já dizia o ditado Bom não, meu É pra bater no paredão Desde quando você se foi Que dói demais Dentro do meu coração Às vezes eu tento te esquecer Mas eu acho que isso Não é a solução A solução é você voltar E nós dois juntos Nos amar então Então eu acho que não tem ninguém Que te ame assim Oh princesa Por favor volte pra mim Eu te amo, meu Princesa Por favor volte pra mim Já não aguento a solidão, acho que ela vai me matar Já não sei o que fazer, às vezes quando eu penso me dá vontade de chorar Porque eu lembro de você, daqueles momentos lindos Que eu nunca esquecerei jamais, então eu volto a dizer amor É pra bater meu fim, vem, vem Princesa, por favor volte pra mim, eu te amo Oh princesa, por favor volte pra mim Humor É nome de Skol? Ixi, estupidamente viu? Gelada É a amarelinha que eu gosto Desde quando você se foi, que dói demais É tudo o meu coração Às vezes eu tento se esquecer, mas eu acho que isso Não é a solução, a solução é você voltar Tem nós dois juntos nos amar, então, então eu acho que não tem ninguém Que eu te amo Em nome de pução de repressão, filho Nação pitoseira tem pra mim, tem pra tudo, tem que ter Pitu, Pitu Em nome de Major Esporte, sempre na frente, líder Pare, pense, antes de fazer Não, não vá, pode dar merda pra você O teu orgulho ainda te mata de saudade Beber se correr outra gata na minha narca O peito vai doer demais Tu vai querer beijar minha boca, mas a minha boca não vai querer Vai querer deitar na minha cama, mas a minha cama não vai ter você E vai ter outro alguém que foi creio, você não quis ser E vai ter outro alguém que fez bem, diferente de você Major Esportes, a líder é a força solar e sempre com as melhores cotações do Brasil E do mundo Vida, pega o Guanabara, vai Eu disse, pai, pense, antes de fazer Olha que não, 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 não vá Pode dar merda pra você O teu orgulho ainda te mata de saudade Beber se correr outra gata na minha narca O peito vai doer demais Tu vai querer beijar minha boca, mas a minha boca ela não vai querer Vai querer deitar na minha cama, mas a minha cama não vai ter você E vai ter outro alguém que foi creio, você não quis ser E vai ter outro alguém que fez bem, diferente de você Tu vai querer beijar minha boca, mas a minha boca ela não vai querer Vai querer deitar na minha cama, mas a minha cama não vai ter você E vai ter outro alguém que foi creio, você não quis ser Eu disse, vai ter outro alguém que fez bem, diferente de você Brisa Eu disse, brisa, né, tem, decorou? Açaí no grau, é no grau É o WS pronto, preparado, Tere Qual será a sensação que ela sente se olha no espelho e vê que é a mais gata Que desde novinha se olha de felina tem que ter cuidado se não mata Olha que abusada, olha que abusada, lá tava queijada com a cara fechada Eu disse, abusada Olha que, ai meu Deus, olha o jeito que ela faz Fizem que não entende nada, ai meu Deus Me dá só pra paciência, vou precisar de coragem, ai meu Deus E ela digante, reparei no jeitinho, aquele cabelinho cacheado E quem me dera ser o cara, quem me dera ser abençoado É o nome de chupi alimentos Água mineral, cera grande Alô meu prajão, alô meu padrão, Major Sport Qual será a sensação que ela sente se olha no espelho e vê que é a mais gata Que desde novinha se olha de felina tem que ter cuidado se não mata Olha que abusada, lá tava queijada com a cara fechada Eu disse, abusada, abusada Olha que, ai meu Deus, olha o jeito que ela faz Eu fico, fico que não entende nada Eu disse, ai meu Deus Me dá só pra paciência, vou precisar de coragem, ai meu Deus Vi ela digante, reparei no jeitinho, aquele cabelinho cacheado Quem me dera ser o cara, quem me dera ser abençoado Quem me dera ser o cara, quem me dera ser abençoado Saudade do caralho do romance Que pena que acabou, foi só um instante Eu dei mancada, fui um vagabundo Mas só você, tio K, completa o meu mundo Vai, senta gostosa de novo pro teu vagabundo Fica malvada, gostosa pro seu vagabundo Empina gostosa de novo pro seu vagabundo É bola gostosa de novo pro seu vagabundo Eu jogo o rabitão no meu paredão Proto no macete, o tchucá faz a posição Tá ligado que o bozinho bota com vontade, na maldade Sabotada, gachazinha na pressão Jogo o rabitão no meu paredão Proto no macete, o tchucá faz a posição Tá ligado que o bozinho bota com vontade, na maldade Tchucá tadinho, gostazinha na pressão Joga, joga, joga o rabitão, vai Eu disse, joga, joga, joga o rabitão, vai Saudade do caralho do romance Que pena que acabou, foi só um instante Eu, eu dei mancada, fui um vagabundo É verdade, mas só você, tchucá, que completa o meu mundo Vai, senta gostosa de novo pro teu vagabundo Fica malvada de novo pro teu vagabundo Empina gostosa de novo pro seu vagabundo Rebola gostosa, rebola gostosa Eu jogo o rabitão no meu paredão Proto no macete, o tchucá faz a posição Tá ligado que o bozinho bota com vontade, na maldade Sabotada, gachazinha na pressão Jogo o rabitão no meu paredão Proto no macete, o tchucá faz a posição Tá ligado que o bozinho bota com vontade, na maldade Botadinho, gachazinha, essa pressão Joga, joga, joga o rabitão, vai Eu disse, joga, joga, joga o rabitão, vai Tem que ter na tua mesa e na tua vida, hein Jupial e Mendes, naquele jeito Jornas Lina do dia pra noite, mudou de vida Tá estranho, hein Esse negócio tá estranho, hein, Barreira É perto o CD Você via numa kit médio, chamada sem motor pra cobertura Eu conheço essa novinha, ela morava na minha rua Ela andava de fusão, o nada venceu na vida E o povo comenta, trabalha com o que essa novinha E agora tem carro de luxo e o celular da manzã Ai meu Deus, essa novinha tem on-le-fans Viajou para Paris, Copa do Mundo e Amistadá Ai meu Deus, essa novinha tem on-le-fans Viva numa kit médio, o nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha, ela morava na minha rua Ela andava de fusão, o nada venceu na vida E o povo comenta, trabalha com o que, mano E agora tem carro de luxo e o celular da manzã Ai meu Deus, essa novinha tem on-le-fans Viajou para Paris, Copa do Mundo e Amistadá Ai meu Deus, essa novinha tem on-le-fans Tchá 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 Na viola, na viola, na viola Capricha na sua dose Não ia cantar a música do DBT hoje não Mas cantar uma ou duas não vai fazer mal pra ninguém, né? Então vai meu filho Vou me dar um tempo Pra ajeitar as minhas confusões Vou rejeitar as suas ligações Eu tô perdendo tempo, eu tô perdendo tempo Tô esperando aqui nesse sofá Eu conto as horas pra te encontrar Café resfria, um cigarro apago Sentimento nasce, cresce e acaba E o tempo vai passando Seu vento leva tudo Não duvida não Não duvide nunca que eu amo você Mas só de amor ninguém consegue sobreviver E aí E aí Já disse o que eu tinha pra dizer Já disse o que eu tinha pra dizer Não precisa que eu tinha pra mim Não precisa acompanhar Já sei o caminho da porta E fique pra cá você Que agora vai ser pra valer Que agora vai ser pra valer Do TVT também é aquela música que se você não escutou Esse solinho é porque você não tá aproveitando a sua vida direito Puxa, rapinha Aqui tem sentimento Em nome da liderança, aposta As manchuras Eu não sou de ficar Uma semana sem amor Sem um beijo, sem teu corpo Tá difícil, deixa eu te falar Eu vou fazer jejum de amor Pra, pra, para o que eu sinto Quer saber, eu tô arrependido O que eu não falei no seu As frases de amor Que não falei no nosso cobertor Sentimento proibido até parece E quer saber, eu necessito Dei de volta o teu calor Sua boca é minha O que as duas estão fazendo, eu tô sozinha Sua boca é minha Sua boca é minha O que as duas estão fazendo, eu tô sozinha A grada tua mulher É aqui que ela te agrada em casa, infeliz Novinha vai no chão Novinha vai no chão Novinha vai no chão Ai, ai Novinha vai no chão Novinha vai no chão Novinha vai no chão Levanta Todo mundo de frente pra cá Atenção Próxima parte da música Você vai fazer dois passinhos Pra sua direita E dois passinhos pra sua esquerda A pessoa que tá do seu lado Você diz assim, ó Vai lá Se eu quero pôr Um Dois Ai Esquivo de java Os caras que eu sou Mas eu tô novo e tô solteiro na balada Tô nem aí pra nada Eu quero é curtir Eu quero é beijar No show do safadão Novinha vai no chão Novinha vai no chão Novinha vai no chão Chão Você tá novinha vai no chão 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 Tá na hora de chamar o Samuí, vamos dar birote Que esse negócio de amor não tá fácil pra ninguém, meu filho Não amava alguém, me enganei, me apaixonei Porque na pessoa errada Pra mim você não vale nada Foi só ilusão, decepção, acreditava nas suas palavras Pra mim você não vale nada Tá miserável Então hoje eu vou beber, é o jeito Eu vou beber até o dia clarear E vem pra Muricy que hoje é open bar A noite não Virou, virou, virou E eu vou dar birote Eu sou o patrão, está na minha salina, pra quem for? Eu sou o patrão, está na minha salina, pra quem for? Virou, 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 virou Bota a mão pra cima, mais duas Chama o Samuí agora, Muricy! Mais alto, mais alto! Eu disse que eu amava alguém, me enganei, me apaixonei pela pessoa errada Pra mim você não vale nada Pra mim você não vale nada E mais foi só ilusão, decepção, acreditava nas suas palavras Pra mim você não vale nada Pra mim você não vale nada Pra tá que hoje eu vou beber Até o dia clarear Vem pra minha mesa que hoje é open bar A noite não tem hora pra matar Eu vou dar birote Eu sou patrão, está na minha salina, pra quem for? Eu sou o patrão, está na minha salina, pra quem for? Eu sou o patrão, está na minha salina, pra quem for? Pode chamar o Samuí, hoje eu vou falar, quem for? Eu sou o patrão, está na minha salina, pra quem for? Eu sou o patrão, está na minha salina, pra quem for? Só os homens, mão pra cima e chamam o Samu Meu irmão, vocês são tudo desorganizado, velho Que porra é essa? Só as mulheres agora, mão pra cima e chamam o Samu E aí eu bebo, aí eu bebo Bebo pra caralho, bebo pra caralho E aí eu bebo, aí eu bebo Bebo pra caralho, bebo pra caralho Bebo pra caralho Falava o Neto, meu prefeito, meu patrão, meu amigo Um grande abraço, Remy Filho Renan Calheiros, Paulo Dantas, Barreira Produções, Uel Toda a galera, o Rafael também Vai o Catita, Eric Amigo Perdigão, tá aqui, mas um abraço, você Perdigão, Barreira, já falei Cheiro Barreira, um abraço Meu amigo Perereca, show, melhor logo do Brasil Cheiro pra você a turma que tá sempre com a gente Beberto, você desce, puxa do cavaco Juninho MP3 também tá por aí EFN também Grande abraço, meu filho Seguinte Eu tenho certeza que se você olhar pro lado Você vai ver alguém especial na sua vida que tá aqui Eu tenho certeza que você tá do lado da mulher que você mais ama Você tá do lado dos seus melhores amigos Você tá do lado da sua melhor amiga Aquele seu amigo que quando bebe cachaça Fica rico, valente, enjoado, nojento Aquele seu amigo mais cachaceiro da turma tá aqui também Então por isso que nesse momento eu quero que você dê um abraço Pelo menos em duas ou três pessoas que você conhece Você pode abraçar cinco, seis, sete, oito Mas abraça no mínimo duas ou três Abraça, 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 abraça E eu vou soar e beber Muito obrigado, Muricy Obrigado, Alagoas Tira o pé do show Eu vou fazer uma festa Tá no meu apartamento Entrou gostoso, amor, quer mais? Já preparei, abasteci a geladeira Só tá lá de cerveja, um boi Mas tem um bom detalhe O prédio vai lançar Quando a galera chegar Não tem hora pra acabar O cheiro de amor no ar Eu vou soar e beber Eu vou soar e beber E que é pra gente Depois para a galera Obrigado, Muricy Muito obrigado, Alagoas Um beijo no coração Descarando de vocês Obrigado Me dá o cu Ei, você Me dá o cu Olha o suí Me dá o cu Me dá o cu Me dá o cu Ei, você Me dá o cu 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 Puxando o céu Aô, paixão É a mão do bar Eu não sei O que estará acontecendo Para agir assim Tão indiferente Não tá nem aí pra bem Me diz o que há de errado com você Eu não sei Olha o cu Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri